Você já ouviu a expressão pé rapado? Que as pessoas de posse ricas, elas vinham sendo carregadas ou vinham em carruagens e não sujavam os pés. Daqui ela já saía daqui direto para um local seco, limpo e não sujava os pés. Já o escravizado não. O escravizado saía pisando em tudo, descalço muitas vezes e sujava os pés. Ele tinha que raspar o pé no rapapé e ele ficou conhecido como pé rapado.